Expo Optica 2022. As novidades, tendências de mercado, tecnologia e, é claro, muito estilo, passam primeiro por aqui. E você, confere com exclusividade no blog Eu Amo Óculos, tudo o que rolou nesses quatro dias da maior feira da América Latina. O nosso evento é multifacetado, vocês sabem disso. Então nós temos saúde visual, moda, beleza, tendência. E foi aquele encontro maravilhoso, com muita energia positiva e com resultados excelentes. Superou nossas expectativas como visitação, superou nossas expectativas de negócio. Estamos todos muito satisfeitos. O reencontro está sendo fantástico, né? O calor humano, as tendências estão maravilhosas. Muita coisa para a gente apresentar esse povo que ama óculos. A gente sempre espera essa feira, já fazia dois anos que a gente não tinha essa feira. Então hoje foi muito bom para a gente fazer novos negócios, novas amizades, pegar novos contatos, rever os amigos também, né? De longa data. A Saflo já é reconhecida mundialmente, né? Por desenvolver os grandes designs, de grandes grifes, de grandes marcas. E a gente realmente tem o prazer de apresentar as nossas coleções aqui na Biótica. A Expo Ótica, digamos que é o grande acontecimento da MagTag Transformador, porque nós já viemos de três grandes feiras. E agora essa que é a maior feira da América Latina, realmente o sucesso foi absurdo para nós todos. Aproveito para agradecer na pessoa da AMBRA, a toda a equipe da Biótica, que foram extremamente generosos conosco. Está incrível, né? É gigantesco. Eu já vim outras vezes, mas sempre que eu venho, eu fico impressionado aqui com a grandiosidade do evento. Voltar à vida normal, parece que a gente está acordando de um pesadelo, né? E ver a cera cheia como está, e ver todo mundo voltando, empolgado, entusiasmado, né? Reaquecendo todas as partes da economia, assim. Isso dá uma injeção de ânimo para a gente trabalhar cada vez mais. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E exceptu... Cate ко perceive como está husbanda. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. O óculos, pra mim, faz parte de montar um look. A maioria das vezes que as pessoas me encontram é de óculos e eu amo. Sempre fui viciada em óculos, sempre fui de ter gavetas e gavetas de óculos. E aí, quando eu fui pro Big Brother, eu acho que eu contei, né? As pessoas puderam me conhecer melhor e souberam dessa minha paixão por óculos. Eu, como uso óculos desde 10 anos de idade, tenho quase 6 graus de miopia, eu, de maneira alguma, consegui encaixar essa questão de esse óculos combina com isso e só... Porque eu não sei ser sem óculos, né? Então, às vezes, eu coloco óculos, assim, de armação, sem lente de sol, pra dar um rolé. Porque é interessante, porque eu acho bonito, porque eu acho que confere uma outra personalidade também. Então, eu acho que óculos deve muito crescer. Pra você ser quem você quer ser naquele dia. É um acessório que dá todo um charme na roupa, na pessoa, né? Identifica a personalidade. Pra mim, óculos se usa todos os dias. Abro o olho, coloco os óculos, tiro os óculos e fecho os olhos. Gente, eu amei meu óculos! E a sua coleção está impecável, Sabrina. E eu tirei a lente, ó, pra vocês poderem ver. Conta pra gente se você ama óculos. Pô, eu amo, né? Tem uma linha de ovos. Hoje eu não vivo sem ovos. Meu olho estava todo bichado lá no bebê dele, porque eu estava sem óculos. E este foi o reencontro da Expo Óptica Brasil 2022 com o Mercado Óptico e também com o blog Eu Amo Óculos. Levando pra você as melhores novidades de conteúdos para os apaixonados por óculos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!